eu sou vlad oliver nesse vídeo vou falar um troço que eu deveria ter dito no vídeo anterior mas não disse ok então acabou se invertida a ordem dos tratores aqui que é o seguinte vamos falar um pouco sobre o octane camera vejam eu coloco uma câmera aqui e o que eu tenho na câmera para ajustar aqui eu não tenho nada ok uma vez que eu e esta minha câmera de for a câmera do cinema pode e ela não tem os detalhes que a câmera do octane tem como é a possibilidade de você trocar a sensibilidade da tua visualização aqui ok quase nada ok trocar algumas coisas aqui hoje me parece que o nosso amigo não quer colaborar comigo muito provavelmente porque eu tô sem eu tô na câmera errada ok quando vocês veem isso aqui portanto é isto ou seja a gente pode fazer ajustes de sensibilidade acho que estava com dificuldade de falar isso ok é linearizar de novo aqui e fazer os outros todos ajustes vocês estão cansados de ver outra coisa que é possível é panoramic vejam a gente pode fazer uma visão panorâmica do é da nossa tomada de câmera aqui ou bacon que é uma visão 360 ok mas é é quase como abrir a textura muito bem é o que que a gente faz quando a gente não tem nada disso na câmera comum isto ocorre muita gente me pergunta fala quando é que eu uso a câmera e quando é que eu uso a octane câmera veja é óbvio que se você vai usar o octane render você tem que usar octane camera mas em alguns momentos você gostaria de manter ou seja você não quer pegar uma octane camera default ok e e replicar os os dados da câmera que a gente já tem aqui no cinema 4d então neste caso a gente tem que vir aqui no c4d octane tags e chamá-la de octane tag ou seja isso aqui é uma expressão nada mais é do que uma expressão que determina que diversas outras coisas vão estar associadas a abertura de câmera câmera quando a gente coloca uma câmera nada mais é que nós estamos definindo um ponto de desativizada ou seja um ponto para onde a gente vai apontar a visualização do nosso sistema ok e essa visualização a partir daqui você pode inferir nela é valores que distorcem a própria o próprio registro da imagem e isto ajuda muito ok a primeira vez que eu vi algo desse tipo foi com o alias wavefront ok que os desenvolvedores na época diziam que ou a gente mexe no no próprio modelo ou então a gente pode mexer na lente com que a gente está registrando para ter determinados efeitos e isso é uma espécie de photoshop 3d ok basicamente é só isso é eu me enganei e deveria ter dito isto para ter terminado o vídeo de o último o último vídeo mas tudo bem fica esse vídeo pequenininho aqui e é isso que eu queria mostrar por enquanto é isso aí nos vemos no próximo